Olá pessoal, eu sou o Luiz Maurício Azevedo, crítico literário, professor de literatura e editor de livros. Eu estou aqui hoje para falar com vocês, recomendar obras que fizeram a minha cabeça, que me ajudaram a construir minha identidade de homem negro, de militante da causa negra. Eu começo já sugerindo a vocês Homem Invisível, Ralph Ellison. Para aqueles que não lembram, Ralph Ellison, autor americano, nascido em 1914, faleceu em 94. Ele escreveu essa obra em 1952, isso já é bastante tempo. E basicamente é a história de um homem que percebe que é invisível para os outros, por ser negro e por ter que enfrentar o racismo e todas as abstrações que as pessoas brancas fazem a respeito da nossa identidade de quem nós somos. É como se as pessoas brancas enxergassem em nós apenas aquilo que elas já antecipam e que elas desejam ver. E nunca um ser humano real, nunca aquilo que nós somos. Nós somos sempre frutos de uma espécie de fetichização do olhar branco. E o Homem Invisível é uma denúncia disso, mas é também uma grande obra literária. Ela é a obra preferida de muita gente importante. Barack Obama, o ex-presidente americano, já disse que essa obra mudou a vida dele. E eu me uno a ele nesse hall de pessoas que amam esse livro. Essa edição brasileira sai pela José Olímpio e conta com uma orelha minha, o que muito me honra porque eu acho que a coisa mais importante que a gente tem a fazer pelos livros depois de lê-los é fazer com que outras pessoas leiam também. A segunda dica é este livro incrível, maravilhoso, da Nobel de Literatura, Toni Morrison, O Olho Mais Azul. O Olho Mais Azul saiu pela Companhia das Letras aqui no Brasil. A Toni Morrison é uma autora que decepciona muita gente, que pensa que vai encontrar nela algum tipo de adulação, algum tipo de material autobiográfico rasteiro ou algum tipo de aceno para um engajamento mais suave. Ela é uma autora muito pesada, ela é uma autora muito densa e é uma autora que privilegiava a literatura. E isso faz dela, talvez, a maior escritora negra que a gente tem em notícia. Eu sei que quando a gente fala em Nobel, todo mundo fica, ó, o Nobel já encerra toda a questão, então não é uma boa autora. Mas o Nobel é o fato menos relevante da vida dela como autora. Os livros que ela construiu abordam a questão negra por um outro viés, pelo viés da desumanidade ocasionada pelo processo de racialização. Nesse livro específico, só para dar uma palhinha assim, ela tenta abordar os efeitos do racismo na construção das identidades infantis. O que o racismo faz com a cabeça de uma criança negra. Vale muito a pena, é um dos meus livros preferidos e sem dúvida nenhuma, se hoje eu sou um militante da calça negra, se hoje eu me interesso por essas coisas, se hoje eu tenho consciência dos efeitos do racismo na vida das pessoas negras e também das não negras, sem dúvida nenhuma eu devo a Toni Morrison. Então, recomendo, Homem Invisível e O Olho Mais Azul, Ralph Ellison e Toni Morrison, por favor, ler é um exercício de emancipação, ler é um exercício de rebeldia, o maior que eu conheço. Muito obrigado, pessoal.